Então, pra primeira vez, eu nem sei a estrutura, eu não sei pra onde ela vai. Eu peguei um tom principal e tentei me achar na música. O que ocorreria se eu ouvisse essa música três vezes? Se eu estudasse essa música? Se eu tivesse a cifra dessa música? Se essa música se tornasse familiar ao meu ouvido? Familiar ao meu entendimento de sequência harmônica dela? Familiar à música em si? Eu começaria a brincar melhor do que isso que eu fiz aqui. Eu estava catando tonalidade. Eu não sabia onde ela estava indo. Eu fui meio no... Acho que sei. Tem uns pedaços que sim, pedaços que não. Isso ocorre naturalmente, se você nunca ouviu. Uma informação nova não pode ser absorvida automaticamente assim. O ideal é ensaio e estudo. Então, essa música, Espelho, do João Nogueira, eu não lembro de ter ouvido. Eu baixei justamente para dar esse exemplo para vocês. Eu consigo sair tocando alguma coisa nela. E sem ter mais um velho para tirar o meio Foi mais uma vontade que ficou para trás Eu fiz as minhas ideias durante as músicas. Agora, por sorte ou não, o intuitivo meu funcionou bem junto com aquele trecho que eu não sabia nem quem era. Eu consigo sairar大丈夫. Eu consigo sair. Eu consigo sair, eu consigo sair. Eu consigo sair. Eu consigo sair de onde eu conheço. Eu consigo sair. Eu consigo sair. Obrigado.